Nesse período de pandemia do novo coronavírus aumentou muito o número de pessoas trabalhando aí para as plataformas de aplicativos de entrega e aí muitas pessoas trabalham aí sem receber um salário mínimo por mês e sem ganhar nenhum direito trabalhista. Diante dessa situação, parlamentares estão apresentando aí propostas para garantir direitos para esses trabalhadores, como o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, e é com ele que a gente conversa agora. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Jaciene, uma satisfação muito grande dividir esse momento contigo no Palavra Aberta. Quero aproveitar, é claro, para mandar um forte abraço para o povo brasileiro. É uma honra. Deputado, vários parlamentares estão apresentando aí propostas para tentar reduzir aí a precarização desses trabalhadores. Inclusive, nessa quarta-feira, um protesto aí em todo o Brasil, nacional, uma greve, uma paralisação dos entregadores. O senhor apresentou dois projetos. Vamos começar falando aí dessa proposta que o senhor apresentou agora em 2020, que é o projeto 3384, que ele garante alguns direitos para os entregadores com Vale Alimentação, e aí o compartilhamento de responsabilidades com essas empresas, essas plataformas de aplicativos, né? É, deixa eu te falar, Jaciene. Eu comecei a trabalhar isso no ano passado. Esse ano, em virtude da pandemia, eu apresentei o segundo projeto de lei, que são muito parecidos. Esse, especificamente, com relação aos entregadores que se utilizam desses aplicativos. Existem diversas denúncias gravíssimas com relação ao comportamento dessas empresas, que têm pouca responsabilidade, mas ganham muito. Todo mundo sabe disso. E milhões de trabalhadores no Brasil estão sendo literalmente explorados. Essa é a verdadeira palavra. Estão sendo explorados. E a Câmara dos Deputados precisa agir urgentemente. Esse projeto de lei, o 3384, ele compartilha responsabilidades. Aí você vai me dizer, Gervásio, que tipo de compartilhamento é esse? Ora, eles vão ter que participar dos investimentos também. Então, você veja, se o entregador for proprietário de uma motocicleta ou de uma moto, quem faz o investimento? O entregador. Então, nesse momento de pandemia, em que as coisas estão bem mais difíceis, o que é que custa para essas empresas que faturam muito, por exemplo, bancarem o IPVA, bancarem o auxílio alimentação para esses entregadores, bancarem o DPVAT, estabelecerem uma cota anual de 500 reais para ajudar na manutenção dessas motocicletas. É algo realmente muito justo, principalmente, repito, porque eles ganham muito e não têm praticamente quase nenhuma, Jacine, responsabilidade. A responsabilidade fica inteiramente nas costas do entregador, desde a responsabilidade da entrega da mercadoria, dos riscos que eles sofrem no trânsito e, o pior, tem um monte de denúncias rodando por tudo quanto é canto, de que os aplicativos criaram um mecanismo de pontuação. O que é que acontece? O que é que tem sido denunciado? Aqueles entregadores que não batem a meta diária, eles começam a sofrer bloqueio dos aplicativos, ou seja, eles deixam de ser chamados para as entregas. Daí você perceber que em inúmeras cidades do Brasil, entregadores estão trabalhando em altíssima velocidade, furando o sinal, arriscando a vida deles e as vidas das pessoas. Então, esse é um debate muito profundo que precisa ser tratado pela Câmara dos Deputados urgentemente. Eu espero que esse projeto de lei possa ir à votação o quanto antes, porque nós estamos tratando aqui de milhões e milhões de trabalhadores que estão completamente esquecidos pelo poder público. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Gervásio Maia do PSB da Paraíba, falando um pouquinho sobre propostas apresentadas por ele que garantem direitos para esses trabalhadores, os entregadores, essas pessoas cadastradas nas plataformas de aplicativo, lembrando que nessa quarta-feira uma paralisação nacional, uma greve, paralisação, que nesse primeiro de julho, em protesto justamente a essa situação de precarização dessa relação de trabalho, né, deputado, entre os entregadores e as empresas aí de aplicativo. Então, só para a gente reforçar, essa proposta agora de 2020 garante, então, o auxílio alimentação no valor de R$ 200,00. Também garante aí o compartilhamento, então, dessas responsabilidades. A empresa, ela teria que pagar aí esses impostos como IPVA, DPVAT e ainda esse auxílio para a manutenção das motocicletas no valor de R$ 500,00 por ano, né. Basicamente, essa proposta, ela garante esses direitos, então, para os trabalhadores. Agora, o senhor também apresentou, no ano passado, um outro projeto que modifica a CLT. Vamos falar um pouquinho dessa proposta, ela garante também aí direitos para esses entregadores, mas esse ficar caracterizado uma relação de trabalho, o que que essa proposta o senhor pretende exatamente com ela? Olha, Jacir, o debate vai ser muito importante, porque no debate a gente pode, inclusive, melhorar o texto, acrescentar novas ideias no texto do projeto de lei. Agora, qual é o objetivo principal do projeto de lei de número 5069, de 2019? É introduzir na nossa CLT um dispositivo que permita aos motoristas de aplicativos, posso citar aqui, por exemplo, o Uber, que eles estejam, possam ser reconhecidos como trabalhadores. Claro que aqueles que tiverem um vínculo com determinadas horas de trabalho, que tem uma dedicação exclusiva à atividade. Nós temos, nós colocamos exigências, evidentemente. Aqueles que trabalham esporadicamente, que tem o Uber, por exemplo, como um quebra-galho, como algo a mais para tirar um extra durante um final de semana ou numa horinha, por exemplo, em determinado dia da semana, esses não estão incluídos no projeto de lei. Mas aqueles que têm dedicação exclusiva todo dia, imagine só, pessoas vão envelhecer, não vão ter direito, Jaciene, a se aposentarem, se sofrerem um acidente, elas não vão ter um amparo na nossa legislação, se adoecerem também não. Está aí agora a problemática que estamos vivendo, a dificuldade que estamos vivendo em virtude da pandemia, você percebe que aqueles que estão no meio dessa precarização de trabalho, como eles têm sofrido. Então, assim, nada mais justo que nós tenhamos na CLT milhões de trabalhadores, que estão dedicando suas vidas, transportando pessoas com o seu dispositivo ali para garantir o seu dia a dia, trazer segurança, até porque são trabalhadores e são milhões de trabalhadores. Então, ficou caracterizada a relação de trabalho, essas pessoas, então, esses trabalhadores teriam os mesmos direitos que qualquer trabalhador, né? Aqueles direitos previstos na CLT, como, por exemplo, férias e décimo terceiro. Justo demais, Jacene, porque quem tem dedicação exclusiva a uma determinada atividade pode adoecer, pode sofrer um acidente, vai envelhecer e quais são as garantias para o futuro? Hoje, nenhuma garantia. Aliás, eles bancam tudo. Eles compram o carro, eles correm o risco com assaltos, eles correm o risco com acidentes, eles bancam o emplacamento, eles são obrigados a fazerem a manutenção dos carros e as empresas. Levam a peso, lucro. Isso é muito injusto. O poder público não pode fechar os olhos para milhões de trabalhadores que estão sendo literalmente explorados por empresas que nem daqui são. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. A gente vai encerrando aqui a nossa conversa, né? Eu queria que o senhor deixasse, então, aí, para a gente já encerrar o nosso bate-papo aqui, um recado, então, para esses trabalhadores, né? Que estão aí, então, na expectativa da aprovação dessas propostas que garantem direitos, né? Para esses entregadores. Eu penso que chegou a hora, a hora muito oportuna, para que a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, possa chamar o feito a ordem. Essas empresas, algumas poucas empresas de fora do Brasil, estão faturando bilhões na base da exploração do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Elas levam apenas o lucro. A responsabilidade fica toda nas costas dessas pessoas que precisam ser reconhecidas pelo poder público. Então, eu fico muito feliz, Jacine, primeiro, nessa oportunidade que eu estou tendo contigo de bater esse papo, porque sei da audiência da TV Câmara, mas fico muito mais feliz quando vejo que a categoria, que o setor está se mobilizando num protesto extremamente pertinente, necessário e oportuno. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar aqui pautando, como tenho feito desde o ano passado, para que a gente possa avançar e reconhecer tantas famílias que estão se dedicando, trabalhando, movimentando, inclusive, a economia do Brasil. São trabalhadores e merecem ser reconhecidos como tal. Obrigado. Tá certo, deputado. A gente que agradece a sua participação. Mais uma vez, nós conversamos com o deputado Gervásio Malha, do PSB da Paraíba, falando um pouquinho sobre os projetos apresentados por ele que garantem, então, direitos trabalhistas aos entregadores de plataformas de aplicativo. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.